Música Araraquara passará a contar com o programa municipal Quintais Sustentáveis. O projeto de lei de autoria da prefeitura foi aprovado na sessão ordinária de 19 de outubro após indicação da vereadora Fabi Virgílio. Serão a partir da tarde de hoje mais de 15 mil famílias que estão cadastradas no Cade Único que poderão se beneficiar de mais esse programa social, se elas aderirem ao programa Quintais Sustentáveis. Elas poderão ter 5 metros cúbicos de isenção, que é a cota social, para poder manter as suas hortas. Hortas domésticas com o intuito de prover soberania alimentar. Então, eu quero dizer, gente, que é uma revolução periférica. É uma revolução periférica porque hoje nós estamos na época em que a gente cada vez desembala mais e descasca menos. Só que para poder desembalar mais precisa-se de dinheiro e o dinheiro cada vez se tem menos. Eu quero dizer que essa pele fala de segurança e soberania alimentar, economia doméstica e honra aos nossos avós e nossas avós que mantinham seus quintais sempre com um legume, uma hortaliça fresquinha ali no quintal. E além de melhorar a qualidade de vida sem agrotóxicos na refeição diária das pessoas.